Vem cá, acho que você pegou um pouquinho pesado, não? Ele é nosso parceiro. Acontece, Bruno, que pra gente mandar bem, a gente tem que ser profissional. E não tem essa de amizadezinha, não, tá ouvindo? Ok. Tá, então fala. Vai, manda, fala. O que eu tô fazendo de errado? O que você tá fazendo de errado? Você tá fazendo tudo de errado, Peralta. Você vai me dizer que essa foi a única proposta que a gente teve pra tocar. Não, na verdade, teve uma outra aí, mas... Ah, não, gente, pelo amor de Deus, era pra tocar na inauguração de um açougue. Açougue, pelo amor de Deus. Não, aí não. Desculpa, tocar é açougue. É dose. Não interessa. Não interessa, o Peralta trabalha pra quadribanda. E a obrigação dele, antes de recusar ou aceitar qualquer convite, consultar a gente, ou seja, a banda. Alex, abaixa essa tua bola. O legal de ter um empresário é justamente esse, a gente não se preocupa com esse tipo de coisa. Alex, Alex, desculpa, cara, o Caio tá certo. A gente toca e o Peralta corre atrás das coisas. Exato, então é o seguinte, quem tá com o Peralta, põe o dedo aqui que já vai fechar. Aí não adianta o chato do Alex reclamar. Quem tá com o Peralta, pelo amor de Deus. Eu tô tão bom, tô contigo, Peralta. Isso aqui, ó. Isso aí. Definitivamente a gente não tá falando mais a mesma nenhuma. Vamos embora, meu. Oi, meu filhote. Oi, mãe. Ah, tá aborrecido com a mamãe, é isso? Cara, você sabe quantos anos eu tenho? Você podia falar comigo como se eu não fosse uma criança, por favor? Bom, tá legal. Você tá aborrecido comigo, não tá? Claro que eu tô. Você tá ameaçando a minha namorada? Não, eu só quero justiça. Ela acabou o meu casamento e agora ela vai ter que me indenizar. Por favor, mãe, para com isso. A Marina é mulher da minha vida, eu sou apaixonado por ela. Ai, Caio. Por que você tá rindo? Ai, por quê? Bem que dizem que o amor deixa as pessoas apalermadas. Você tá patético nesse modelinho do apaixonado. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado e não me envergonho, não. Vem cá, não era você que se tinha orgulho de mim justamente porque eu sou diferente de você? É verdade. Eu disse e continuo achando. Você é um ser humano muito melhor do que eu, Caio. Só que a sua principal qualidade também é o seu ponto fraco. Como assim? As pessoas apaixonadas, elas sempre sofrem. Ah, então você sofreu quando eu tava apaixonada pelo Oswaldo? Não, claro que não. O meu lance com o Oswaldo foi... foi divertido. Então o cara tá na cadeia, tá na pior e você não tá nem aí. Não, eu só não quero me envolver, mas eu tô acompanhando tudo de longe. Pois é, mãe. Esse é o seu problema. Você não se envolve com nada. O Oswaldo pode ter todos os defeitos que ele tem, mas ele me ouve e me entende. Então, filho, você fica à vontade. Se você se sente melhor conversando com ele, vai fundo. Oi, Oswaldo. Caio. Eica. Pra quem não recebe muitas visitas, hoje o dia tá tão movimentado. Como é que você tá? Ah, tudo meio complicado, né? Por quê? Dona Úrsula voltou. Ai, o furacão Úrsula, salve-se quem puder. Desculpa. Não, tudo bem. Agora ela tá ameaçando a Marina por causa do vídeo que você fez. Ela jura que foi a Marina que botou o vídeo na internet pra ferrar com ela. Para aquele que caiu. Você mantém essa mulher bem longe da Marina, viu? Eu tô tentando. Ué, mas... Você sabe como é que é a dona Úrsula. Quando quer dinheiro, é com raiva. É, eu sei. Por isso mesmo. Mantenha bem longe. Você tem que proteger a Marina. Não sei, inventa alguma coisa. Viaja. Tira a Marina de circulação, Caio. O que é isso, Oswaldo? Que preocupação é essa com a Marina? O que você tá armando? Não tô armando nada, não, Caio. Eu tô preocupado com a garota. Não tá preocupado? Você nunca foi preocupado com ela? O que é isso, Oswaldo? O que é? Fala. A situação agora é diferente, cara. Que situação é essa, Oswaldo? Me explica isso. Caio, eu preciso que você proteja... a minha filha. A sua filha? É isso, Caio. Eu sou o pai da Marina.